Cipriana era para se chamar Daiane. Ela nasceu prematura no Hospital Geral de Goiânia. Ficou internada na UTI por quase três meses. Na época, a mãe, que era uma adolescente, morava no interior e ia visitar a filha sempre que podia. Quando a bebê recebeu alta, Luzeni foi buscá-la e descobriu que a menina tinha sido levada pela avó materna. E na papeleta do hospital não tinha nenhuma assinatura. E eu fiquei desesperada procurando, procurei pela mamãe. Ela disse que era ela que tinha pegado a minha filha e dado, porque ficou com medo que eu não desse conta, porque eu já tinha duas, estava separada e ainda menor de idade. A Luzeni só descobriu onde a filha estava meses depois. Foi uma busca, assim, muito sofrido, querendo achar, mas não achava. A mamãe não me falava para qual família, para quem tinha dado. E aí, depois de um tempo, acho que uns seis meses, eu vi ela no colo de uma mulher. Eu reconheci por uma cicatriz que ela tinha no pescoço. E aí, essa mulher fugiu. O último encontro entre Luzeni e Cipriana foi quando a menina tinha seis anos de idade e morava em Goianira. Ela era muito meudinha, pequenininha demais, muito sofrida. E aí, eles não quiseram me entregar, não me entregava ela. Até eu fui, procurei a justiça lá de Goianira. E era para ter uma audiência. E chamaram o casal que tinham pegado, né? E era para ter audiência. E eles entraram, mas não me chamou, eu não fui ouvida. Aí, simplesmente, saiu, riu e disse que a menina era deles. Eu lembro que a minha mãe ia me ver, eu tinha seis anos, a última vez que eu vi ela. Aí, essa mulher que me criou, me escondia da minha mãe, não deixava ela me ver. E depois não vi ela mais. Aí, eu fui, voltei de novo na casa, foi quando eu vi ela pela última vez. Aí, eu peguei na mãozinha dela e falei para ela meu nome e onde eu morava, que era Goiânia, setor Pedro Ludovico, que ela ia ficar maior de idade para ela me procurar. Depois desse último encontro, Cipriana foi levada para Trindade, para ficar aos cuidados de uma irmã adotiva. Ela ainda era uma criança, mas mesmo assim, passou por uma época difícil lá, em que foi agredida e até mesmo abusada sexualmente. Ela me criou tipo no cativeiro, me dava comida tipo pela grade mesmo, tirava só para tomar banho e põe ela de volta, que nem bicho mesmo, jogado. Quando eu tinha nove anos, ela me deu para a filha dela, que eu lembro. Aí, o marido dela abusou de mim dos oito aos doze anos. O reencontro, 22 anos depois, só foi possível graças à internet. Eu comecei a procurar ela no Face, mas eu não tinha o sobrenome dela. Aí ela fez o Face dela esse ano, aí ela me procurou, me encontrou, me mandou uma solicitação. Eu achei ela muito parecida comigo, né, e perguntei de onde ela era. Ela falou que era de Trindade, aí ela perguntou se eu tinha uma filha desaparecida. Que se eu tivesse era para falar, e eu falei. Mas ainda havia uma dúvida. Será mesmo que a Cipriana era a filha roubada da Luzeni? Diante dessa incerteza, elas procuraram a produção da Record TV Goiás e pediram ajuda para fazer o exame de DNA. As duas participaram do programa Balanço Geral com Oloares Ferreira. E depois de uma espera de 28 anos, finalmente as duas receberam o resultado. Conclui-se que a suposta mãe, Luzeni Maria Miranda, pode ser considerada a mãe biológica da filha Cipriana Inglaterra de Alvaro. Eu sabia, eu sentia meu coração, eu não sabia. Você perdoa sua mãe? Eu não sei, Luares, ela já faleceu, tem muitos anos. E eu não sei se eu perdoei. Porque, por mais que ela tenha feito assim, para que fosse para me ajudar, com medo de eu não conseguir cuidar, né? De mais uma filha, que eu já tinha duas. Ela não tinha o direito. E eu não sei se eu perdoei. E eu perdoei. E eu perdoei.